Eu não assisti a esse vídeo, vocês podem ver, os vídeos que eu assisto, vocês sabem que tipo assim, eu deixo o like, eu não assisti a esse vídeo, parece tipo assim, ser muito famoso, eu acho que alguns de vocês já assistiram. Fingir, ser iFood e invadir a casa, esse vídeo é do dia 29 de janeiro de 2020 e ele é do Renan Fiorini, nessa época ele nem sabia o que era Dani. Alguém já assistiu esse vídeo, sim ou não? Old, bem antigo, vamos ver, vai! Rapaziada, rapaziada, beleza, eu sou o Renan Fiorini, mais um vídeo do canal. É o seguinte, mano, eu vou fazer um vídeo muito histórico, muito épico, eu acho que ninguém teve essa ideia ainda. Deixa eu deixar o capacete aqui, é o seguinte, o Renan acabou de pedir um iFood aqui, a gente tava lá no lounge e ele tipo, mano, aqui nós pede iFood, o iFood vem aqui pelo menos umas 10 vezes aqui por dia na casa. E eu fiquei pensando, tem uma caixa aqui que é do James, o James já trabalhou com isso, o James, o editor do Léo, o Cho, o Cho que vocês conhecem, então ele deixou essa caixa aqui faz muito tempo, vocês devem ter visto aqui no canal. E eu já vi comentário de vocês aqui nos meus vídeos, olha o Renan Fiorini, como que era novinho, mano. Juan, obrigado pelo donate, irmão. Aruan, dê 100 reais para um morador de rua. Foda, continua. Falando assim, ah, o trabalho secreto do Renan é entregador de iFood, não sei o que, por causa da caixa. E mano, essa caixa aqui, já teve muito comentário no canal sobre isso, falando que esse era o meu trabalho secreto. Só que hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que o Renan acabou de pedir esse lanche, e eu vim correndo aqui, tá ligado, troquei de roupa, coloquei uma calça, coloquei tudo. Peguei um capacete com a viseira espelhada para eles não verem que sou eu, tá ligado, você fechou aqui, mano, não vê que sou eu, tem uma câmera, e eu vou bater ali na porta. Só que ele vai achar estranho, tá ligado, ele vai achar estranho, porque geralmente o entregador do iFood fica lá fora, tá ligado, ele toca a campainha. Eu já vou vir aqui já, e já vou bater na porta, eu vou trancar a porta, eu vou fechar a porta, eu já vou bater ali, e tipo, vou fazer uma gritaria aqui para ele poder vir, mano. E a GoPro vai estar filmando essa câmera aqui, não vou usar, porque senão vai dar muito na cara, na hora que ele abrir a porta, não sei quem vai abrir a porta, vai ser o Thiago, vai ser ele, vai ser o Boquim, mano. Boatos que o Renan era coveiro? Nossa, que que você mora aí, vocês vão ver. O Renan sem barba é muito mais bonito. Vai ter cor do vídeo, vai ser muito engraçado aí. Bora, bora, bora. Antes que dê merda, a caixa é essa aqui, ó. A caixa é essa, mano, já faz essa caixa aqui. Já faz mesmo é uns, há uns três meses já que essa caixa tá aqui, velho. Parece que ela tá aqui desde quando... Prefere de barba? Porque essa caixa tá aqui, velho. Então bora, mano, fã louco do iFood, veio entregar lanche. Mano, partiu. Vou apertar aqui bem firme, porque, mano, eu vou correr, tá ligado? Eu vou correr lá dentro. Agora a parte mais importante, que tem que ser rápido, o capacete. E, mano, fechou aqui, ó. Não sabe que sou eu. Mas eu vou tirar o relógio também, porque o relógio vai dar muito da cara que sou eu, mano. Bora, brincar. E que começa a invasão. Bom, rapaziada, deixa eu fechar aqui, ó. Isso vai achar estranho que... Eu não sei que o entregador do iFood vai estar aqui dentro, mas deixa eu fechar a viseira já. Pronto, mano. Viseirinha fechada, vamos ver se dá pra vocês verem. Ô, 350Z dele que da hora. Vai com a viseirinha. E bora, mano. iFood! Salve, Leandro. Obrigado pelo doméstico. Demora? Aruan, acompanha muito as suas lives. E só uma ideia. Poderia criar um quadro para assistir um vídeo antigo da Breakman por Livre. Demora? Vamos ver. É o do Léo. Ô, que demora, velho. Ô, que demora, velho. Ô, que demora, velho. Ô, o homem, ele abriu o portão pra me entregar. Eu tô chamando aqui faz tempo. Tá louco? Caramba, eu vim entregar aqui no nome do Renato Garcia, prestar o nome do papel aqui. Não, mano, pode entrar assim não. Tem que pagar? Que que é? Mano, você não é o Thiago Reis? Você não é o Thiago Reis? Mano, eu tô com medo. Eu não tô acreditando, mano. Você tá armado? Seu Thiago Reis, mano. Sai fora. Seu Thiago Reis. O dente de cavalo nem era dente de cavalo nessa época. Ô, Renato, olha aqui. Ô, sai de vocês, velho. Vocês moram aqui, mano. Ô. Olha lá. Olha o fudeiro louco. Seu Thiago Reis, mano. Meu Deus do céu, as motos. As motos do Léo, a XT. Meu Deus do céu, velho. Cadê o Renato aí? Renato? Cadê o Renato? Cadê ele? Ô, mano, sou seu fã, velho. Sou seu fã, velho. Sou seu fã, velho. Calma, relaxa. Caramba. Você mora de iFood, mano? Ah, velho, não, não, não. Respira, respira, respira. Não, velho, vou chorar, mano. Respira, chora, chora. Eu quero conhecer a casa, velho. Você conhece, mano? Eu quero conhecer a casa. Meu Deus do céu. Sinuca, vocês têm sinuca. Ô, esse cara do iFood é louco, viado. Eu sempre vejo vocês nos vídeos, mano. Eu não sei, mano. Eu sempre vejo vocês nos vídeos. Meu Deus do céu. Meu Deus, hein. Tá parecendo o Renan, mano? Ô, eu quero conhecer... Olha lá, a correntinha. Eu quero conhecer... Eu quero conhecer a casa. Meu Deus do céu. Eu tô mesmo. É o seu nome. Jailson, Jailson. Jailson. A Porsche 718 Boxster dele lá, mano. Jailson, mano. Jailson, Jailson. Meu Deus do céu, os carros todos ali fora. Meu Deus, velho. Que foi, mano? O que você quer ver? Eu sei que... O que é esse cara aí? Esse cara do iFood é louco. Fora. Meu Deus, velho. O que foi, mano? O que é esse cara aí? É o cigarrão, pai. Entrou? Entrou aqui, mano. Só o cachorro. Ah, Renan, você acha que eu sou o conto? É o Renan. Meu Deus do céu, eu tô impressionado, velho. Porra, não pode acontecer, cara. Tá tranquilo? Mano, pode conhecer, mano. Olha, na época o Renan era tão magrinho, né? Ah, eu não tô indo, hein? Nossa, peraí, deixa eu entregar o lanche. O que eu ia entregar pra vocês, mano? Nossa. Vai lá conhecer o quarto dos meninos, mano. Ah, eu quero conhecer, então. Vai lá conhecer. Então foda-se teu lanche. Foda-se a porra do teu lanche. Eu vou lá conhecer, caralho. Foda-se o quarto dos meninos. Ah, o lanche que você dá, eu gosto. Quero conhecer tudo. Traz o lanche, traz o lanche. Traz o lanche, traz o lanche. Calma aí, deixa eu entregar o lanche primeiro. Calma aí aqui, mano. Deixa eu entregar o lanche aqui. Calma aí. Ih. Olha o lanche aqui, mano. Olha o lanche aqui, velho. Mano, você sabe o que eu reconheci? Você não parece, mano. Na moral, velho. No caso da correntinha, você acredita, mano? Tô te juro, mano. Caralho, mano. Não, ali fora eu achei estranho. O cara tava já dentro de casa. Como que eu entregar? Quem fosse o seu fã foi me dar um soco bem pra gravícula, velho. Me potece nada. Não, mano, foi engraçado, velho. Mano, o jeito de andar é cozinhar, para. Não tem como disfarçar, não, velho. É, não tem como, mas na moral. Que vídeo massa. Foi legal, velho. O vídeo top. O vídeoão. Que se foda o lanche. O botão vai invadir uma casa, velho. Essa caixa que não faz tempo aqui, mano. Mas o bolso não dá pra ver, né? O vídeo é bom pra caralho, mano. Eu fechei aqui, velho. Não, eu fechei aqui pelo jeitinho da roupa. Cadê aquela parte? Ô, Renato, o ar fudeu é louco. Cadê, 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 cadê? O ar fudeu é louco. O ar fudeu é louco. O jeitinho da roupa. Magralinho. Se você tivesse uma capa de chuva, eu nunca teria que reconhecer. Eu queria uma capa de chuva. Agora a roupa. Mas que jeito eu vou usar uma capa de chuva num sol desse aqui, velho? O que você mora não te ver? A hora que você entrou ali dentro, você correu assim, você fica no cedo. Você ia mostrar? Caralho. Você ia mostrar? Tipo, invadir aqui. Eu achei que era, mano. Você pegou, levou um soco na cabeça. Nossa, eu fiquei mal, tipo... Vai, fudeu é louco. Você vai tomar bem aí. É? Não, eu falei, vamos mostrar a casa que você é assim. Não, não. Puta que pariu, mano. Foi da hora, foi da hora. Foi muito bom, cara. Acho que foi a câmera que bateu em você. Diferente. Caralho. Ele pegou lá fora, apertava a campainha, tá ligado? Com a capa de chuva. Eu queria, mano. Mas foi legal, mano. Do nada, o Thiago já... Ué, mas como que você tá aqui? Solta, tá ligado? Como assim o motoboy colocava o tipo... Eu queria, eu queria pegar aquilo lá de fora. Mas como que eu vou mostrar o endereço da casa? Ah, o portinho. Tá, mas agora já foi. Ah, foi massa. Foi engraçado, hein? Caralho, que vídeo bom. Foi engraçado, foi engraçado. Tá aqui com medo, mano? Como é assim? Foi legal, né? Que vídeo bom, viado. A invasão do motoboy. Mano, vai ter... Eu vou esperar esse... Ué, fudeiro é louco. Pueira baixar, porque eu quero fazer diferente. Agora o Thiago me deu um monte de ideia. E aí, mano, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, foi muito engraçado fazer isso, meu irmão. Mas eu preciso voltar, foi mal, mano. Não vai dar não. Ô, Renato, ai, fudeiro é louco. Cadê, 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 cadê? Para! Ai, fudeiro é louco! Vocês param aqui, mano. Para! Ai, fudeiro é louco! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita, eles não vão, tipo, maltratar. Mano, o Renato é um cara que tem um coração bom, o Thiago é um cara que tem um coração bom. Todo mundo que mora aqui, todo mundo que convive aqui, mano, tem um coração a 100%. Então, se eu esperar a coelha baixar e pedir de novo, eles não vão tratar mal, mano. Porque vai ser, tipo... Eles não sabem se sou eu, tipo, imagina, imagina quem eles acham que sou eu, maltrata, acham que sou eu, tá ligado? Só que é uma outra pessoa, então vou esperar a coelha baixar, vou fazer um outro vídeo desse, só que não sou o iFood, vou fazer de outro jeito, mano. Tem de um vídeo e várias coisas. Caralho, que vídeo bom, viado. Eu vi que você está passando aí, você perdeu, mano. Um iFood louco! Entrou aqui dentro de casa. O cara falou que ia entregar lanche, não sei o que, meio que brigou com o Thiago lá, mas aí, de repente, conheceu o Thiago, viu que era fã, tá ligado? E invadiu a casa, mano, aqui, ó. Me esqueceu isso aqui? Não, era eu. Me esqueceu, era eu. Me esqueceu isso aqui. Era eu, mano. Vestir... Vestir de tudo, mano, do iFood. E entrei aqui dentro do louco, falando que era um fã. Mas você acha que tinha que ter passado em um... Um chonete, algum lugar de assalto? Não, não, não. Vocês deviam ter enchido isso aí de coisa. Não, eu já estou daquele tipo de vídeo, baixa renda agora. Mas é isso, mano. Não deixei esse vídeo por aqui. O vídeo baixa renda, muito bom. Se você gostou, deixa o like, mano. Vamos tentar bater 2 milhões de inscritos esse ano, o mais rápido possível. Então, conta com a ajuda de vocês. Se inscreve aí se você gostou, mano. Deixa o like, se você se divertiu, deixa o like. É nóis. Então, até o próximo vídeo, amigo. Demorou? Eu vou fazer mais sério nesse vídeo do entregador louco. Mas é isso. Se você quer essa série no canal, deixa aqui nos comentários. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Caralho, mano. Muito bom do caralho, mano. Muito bom, viado. Muito bom, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau.